Aqui, ó. Não pode ir para o buraco ali, me carregar de novo para o buraco, hein, cara. Pronto. Conseguimos Constituição Bestial. Vamos conferir o que é essa Constituição Bestial aqui. Então, ele é um encantamento que exige fé 9. Cara, eu não tenho fé 9, né, velho? Que triste. Volta 1. Alivia a perda de sangue e o acúmulo de gelo. Né? Eu acho que isso daqui serve para você combater sangramento e gelo. Eu acho, né? Você vai enfrentar inimigos com isso. E é isso. É um autobuff aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.